Olá gente querida, mais uma vez estou aqui, Diego Rodrigues, seu corretor da praia e hoje nós vamos conhecer o imóvel diferenciado um apartamento na linda e bela cidade de Torres, do Rio Grande do Sul um apartamento com 330 metros privativos, 440 total são 4 suítes, sendo a Master com 63 metros quadrados um living de tirar o fôlego gigantesco com 140 metros quadrados integrado a Sacada Gourmet com vista panorâmica para o mar linda vista do Parque da Guarita, da Ilha dos Lobos, do Rio Monttuba enfim, um apartamento maravilhoso, não tem nada do que falar desse imóvel além de contar com uma ampla cozinha e dependência de empregada completa somente um apartamento por andar, edifício de altíssimo padrão com piscina térmica, academia, salão de festa e muito bom gosto requintes, acabamentos, detalhes vem comigo, vamos conhecer esse belo imóvel Música 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 Música